Bom dia galera, beleza? São 6 horas da manhã, estou aqui em Estrema, sul de Minas Gerais, uma cidadezinha bacana. O berço do motobike está aqui em Estrema, são mais de 80 km só de subida. É que não dá tempo de você fingir o pedal de bailarina ou andar na vomozina. É que é o calcanhar embaixo o tempo todo, muito bom. Para quem gosta, para vocês que querem um bom desempenho no pedal, Elton Mafra, assessoria esportiva aqui em Estrema. Meus apoiadores aqui, Pedalejá, Jundiaí e Jundiaí Dubrificantes GR8 Dubrificantes Desk 2020 do meu amigo Ale. Vamos conferir, mas treinamento é aqui em Estrema. Top demais, senão eu vou se arrepender e canso, hein?